Pronto, 4 horas da tarde, hoje é sábado, aqui eu vou ver se as pombas estão chegando, se não acabaram com tudo, o caia já está pronto, a carabina está lá dentro, só dar uma reforçada aqui por fora, bebida ali, bora ver o que vai dar, vamos lá. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.